Há uma necessidade do ser humano de personalizar, de antropomorfizar. Então, eu dizia, o método se chama Swastia, e as pessoas diziam De Rose. Método De Rose. Muito antes de nós adotarmos, foram décadas, as pessoas dizendo o método De Rose, e eu recusando, recusando usar. Mas, finalmente, me convenceram, e foi uma boa coisa, porque hoje existe esse sentimento de missão, quando todo mundo se junta em torno de uma pessoa que é necessidade. Já nem é mais uma pessoa física, já é uma pessoa, uma fantasia que as pessoas criam. Alguém perguntou outro dia, numa das nossas escolas, mas esse De Rose existe? Quer dizer, é uma figura, não é a pessoa jurídica e não é a pessoa física, já é meio que mitológica, uma coisa assim, que as pessoas necessitam e que elas criam. O que nós precisamos, em que nós precisamos nos esforçar, é em que as pessoas não transformem a pessoa física naquela fantasia. Beleza, ser um homem é uma pessoa com todos os defeitos que todas as outras pessoas também têm. E quando as pessoas morrem, há uma tendência a criar o mito daquela pessoa que só se divulgam as coisas boas que a pessoa fez. Então nós temos que nos esforçar para exacerbar pela educação as nossas melhores qualidades e tentar ir desbastando aquelas qualidades que não são assim tão boas. O bom relacionamento é aquele em que nós olhamos os defeitos do outro, reconhecemos como defeitos e gostamos deles. O perfeccionismo é um defeito muito bom. O perfeccionismo é um defeito muito bom. É defeito, a gente reconhece que é um defeito, mas é um defeito muito bom. Então quando a gente gosta do defeito do outro, é assim, puxa, o meu professor de Karatê é muito agressivo aquele cara. Adoro isso. Obrigado, querido.